E comigo aqui na primeira fila, conferindo os lançamentos, verão 2001, Tiazinha, tudo bem, Tiazinha? Tudo ótimo. Acompanhada do cabeleireiro, Marco Antônio de Biás, tudo bem? Tudo bem, você é. Tiazinha, segredos de beleza? Segredos de beleza? Dormir bem, dormir bem e comer comidas saudáveis, né? O que leva a Tiazinha a escolher um cabeleireiro como o Marco Antônio? O que leva? As mãos desse homem, as mãos... Olha o corte, é tudo. Fiz o cuidado do cabelo da Tiazinha, Marco Antônio de todas as estrelas é um dos mais fáceis e ela não dá trabalho nenhum também, né? Alto astral, é uma menina, né? Tiazinha, como é que tá a vida profissional? Tá ótima, graças a Deus eu tô gravando agora meu segundo CD, tô super contente. Arrumei uma amiguinha, olha, que linda. As crianças adoram, Tiazinha? Adoram, adoram. Sabe que hoje eu tava no meu prédio fazendo personal? Aí eu... no meu prédio, né? Acabou a aula, tinha uma fila de umas 15 crianças do prédio, né? Crianças assim pequenininhas, pra virgínia do autógrafo, a coisa mais linda do mundo. E graças a Deus eu tenho o carinho das crianças que é assim... É até surpreendente, né? Porque é um personagem, a Tiazinha foi criada pra adolescência. De repente ter o carinho das crianças, isso pra mim é um privilégio, né? Susana, fora da televisão, que outros trabalhos tu desenvolve? Quantos trabalhos? Outros, você tem licenciamento de produtos. Tem o quê? Licenciamento de produtos com o seu nome. Sim, essa semana eu lancei na Fenite bijuterias, com a Adelina Silveira. E agora eu vou fazer agora os cadernos da Jandai. Eu já tenho o antigo, mas agora eu vou renovar as fotos. E tá lançando agora. Show até o ano que vem. Em Portugal, que a agenda tá cheia lá em Portugal, tô me dividindo em duas. Para o momento de trabalho, lazer, o que que faz, Tiazinha? Leio, vai ao cinema? Leio, vou ao cinema. E procuro ir pra praia de vez em quando. E é isso, e namora, né? E moda, Tiazinha? As grifes preferidas da Tiazinha? Brasileiras? Ah, é difícil falar, viu? Porque esse ano eu tenho acompanhado pelos jornais e tá um escândalo. Tá um escândalo. E, mas, é melhor falar só internacional. E lá fora? Eu sei que o Jean-Franco Ferrer é uma predileta. Eu gosto do Jean-Franco Ferrer. Ufor. Ufor. Eu sou de Ufor. Gute, Prada. É difícil, é difícil, é difícil. O Alexandre Arcovitch, que eu adoro também. Suzana, e pra manter o corpo aí, muita academia, quais são os teus segredos? É, eu faço personal trainer, né? Faço agora, tô fazendo musculação, comecei a fazer. E danço, dança clássica, né? Tô fazendo dança indiana também, tô fazendo esse trabalho com o meu próximo CD. E é isso. Obrigado, Suzana. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado. Obrigado.